Que bagulho louco, que menina louca Ela sentou contra eu na minha rola Vou mandar papo pra essa cachorra Essa daqui é a terra da garoa Essas moleque que manda pra cê Na casa e que barulho é no SP É o Leiton que vai te comer E no outro dia ele vai te esquecer Que vai te combate, 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 combate